Quando eu cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave pro Felipe, ele me disse que tem 10 filhos, era pra ter 13. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos, e ele tá apaixonado por ela há 28 anos. E ele tá criando a família dele com muito carinho. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos.